Em Como Convencer Alguém em 90 Segundos, o autor e palestrante Nicholas Butchman oferece um valioso guia para assegurar comunicações de sucesso. Seu objetivo é ajudar os leitores a transformar contatos em relações comerciais sólidas e produtivas. A seguir, você descobrirá como utilizar suas características pessoais, expressão corporal, tom de voz etc., para impactar as pessoas, de modo a aumentar seu poder de convencimento e, consequentemente, aumentar suas chances de sucesso. Não existe fracasso e há apenas feedback, portanto, seja convincente. Ofereça e responda ao feedback, tanto verbal quanto não verbal pareça e age interessado, incline-se para a frente, sente na beirada da cadeira, sorria, encolhe os ombros. Se você não responde, as pessoas entenderão que você não está interessado e desejarão estar em outro lugar. O feedback dá forma, direção e profundidade aos encontros. Enquanto você estabelece conexões, o feedback é responsável pela qualidade do encontro que está em andamento. Um feedback bem direcionado faz com que as pessoas sintam que você está dando a sua atenção ao que elas estão falando e que aquilo está tendo algum impacto. A atitude é a chave. A atitude é infecciosa. É a primeira coisa que as pessoas notam em você e é imediatamente refletida naqueles que estão próximos. A atitude é composta de linguagem corporal, tom de voz e escolha de palavras. Se você está entusiasmado, então pareça entusiasmado, soe entusiasmado e use palavras entusiásticas. Você pode controlar e ajustar a sua atitude se desejar. Sua mente e corpo são um sistema, mude um e o outro também mudará. Aprenda a distinguir atitudes que são realmente úteis e atraem as pessoas, sendo receptivo, entusiasmado e confiante, e atitudes que são realmente inúteis e repelem as pessoas, sendo irritado, arrogante ou impaciente. Linguagem corporal e as características da voz. Torne-se consciente do que a sua linguagem corporal diz, porque ela corresponde a mais da metade do que as pessoas respondem quando se conectam a você. Linguagem corporal aberta, pernas e braços descruzados, um bom contato visual, sorriso, inclinação para frente expõe um coração que é acolhedor. Sinaliza, eu estou aberto a negócios. Linguagem corporal fechada, braços fechados defensivamente, desviar o olhar, esconder as mãos e distanciar-se defendem o coração e repelem as pessoas. Sinaliza, eu estou fechado a negócios. Direcionar o seu coração ao coração do outro, sem obstrução dos braços cruzados, pranchetas ou pilhas de papéis. Este é um jeito fácil de demonstrar que está aberto a negócios. Pessoas em harmonia inconscientemente sincronizam sua linguagem corporal e características vocais. Se você propositalmente sincronizar a sua linguagem corporal com a de outra pessoa, criará uma sensação de compreensão e confiança, e conexões incríveis podem acontecer. Da mesma forma, se você sincronizar a voz, falar devagar com alguém que fala devagar, animadamente com alguém que fala rápido, baixo com alguém que fala baixo, vai desenvolver rapidamente um senso de harmonia. Coerência Quando sua linguagem corporal, tom de voz e palavras estão dizendo a mesma coisa, você é coerente e passa a credibilidade. Para se tornar persuasivo, você primeiramente deve ser de confiança. Se as suas palavras e sua linguagem corporal não estão dizendo a mesma coisa, as pessoas ficarão confusas e perderão o interesse. Então, tenha certeza de que seu corpo não está dando sinais negativos, impaciência, irritação ou desatenção, contrários às suas palavras. Seu cérebro só processa informações positivas. A linguagem do cérebro é feita de imagens, sons, sentimentos, indo um pouco além, cheiros e sabores. O cérebro não consegue processar imagens negativas, não fazer algo, não ver algo, ele só consegue trabalhar com informações positivas. Então, esteja consciente para não plantar sugestões negativas na mente dos outros com as palavras que você escolher, tome cuidado com as duplas negativas. Fale no positivo. Diga, foi um prazer a em vez de a sem problemas. Use as palavras alígmias em vez de a não hesite em me ligar. Estilo de explicação. Quando explicamos as nossas experiências para nós mesmos e para os outros, tendemos a usar padrões. Desenvolva conscientemente um estilo de explicação positiva e contamine os outros com a sua atitude positiva. Dizer por que você está fazendo algo para as pessoas tem uma grande influência em como elas vão reagir a você. Pessoas tendem automaticamente a aceitar pedidos quando são informadas das razões. Preferências sensoriais. A maneira mais efetiva de você transferir informação para outras pessoas é adaptando o seu estilo de comunicação para combinar com os dela. Pessoas geralmente fazem parte de uma destas três categorias. Visual, diga ou mostre como parece. Pessoas visuais precisam ver figuras e fazer imagens das suas experiências. Auditiva, diga ou mostre como soa. Pessoas auditivas precisam escutar sons e verbalizam suas experiências. Sinestésica, diga ou mostre a sensação de algo. Pessoas sinestésicas se comunicam expressando as sensações físicas. Tipos de personalidade. Existem quatro tipos básicos de personalidades que o mundo dos negócios está sempre procurando. Sonhadores. Para ter a ideia. Analisadores. Para ter certeza de que as ideias vão funcionar. Indutores. Para valorizar essas ideias. E controladores. Para fazer com que as coisas sejam colocadas em prática. A maior parte das pessoas tem uma combinação desses talentos. Mas, normalmente, um é o dominante. O camaleão dos negócios se adapta aos tipos de personalidade dos seus clientes e colegas e os desenvolve. Sonhador e dê espaço e estímulo para seus sonhos. Respeite o espaço pessoal dele. Fale em opções, analisador, preste atenção nos detalhes, seja bem organizado e atenha-se aos fatos, indutor, responda com entusiasmo e aprecie sua espontaneidade. Ponha detalhes no papel, controlador, e dê alternativas e opções, então tente direcioná-lo ao resultado que você quer. Reconheça as suas qualidades e não perca seu tempo. As fraquezas nos seus pontos fortes. Examine as fraquezas inerentes a seus pontos fortes para melhorar suas habilidades de comunicação. Sonhador, você é indeciso? Passa uma primeira impressão errada para os outros. Às vezes diz sim quando na verdade quer dizer não? Ou não quando quer dizer sim? Analisador, você perde grandes oportunidades? É extremamente crítico. Parece reservado ou distante? Indutor, você exagera ou fala demais? Evita conflitos? Tem dificuldade em se manter focado? Controlador, você é argumentador ou teimoso? O quão bem processa um feedback? A grande ideia. Uma boa ideia se torna uma grande ideia com uma missão habilmente criada, uma explicação simples, curta e memorável do porquê a organização existe e qual diferença ela faz. A grande ideia é aquela capaz de dar personalidade à empresa. Deve ser memorável, capturar o espírito da organização e fazer todos caminharem na mesma direção. Não faz referência diretamente a produtos ou serviços, mas ao que a companhia faz. Ela surge da verdadeira natureza do seu negócio, ativando instantaneamente o mantra eu estou fazendo isso agora ou não. A grande ideia deve ser a primeira consideração para um empregado quando está tomando decisões com os clientes e colegas de trabalho. A grande ideia pessoal. Definir a sua própria grande ideia pode dar mais direção e significado à sua vida trabalhista. Essa frase transmite o valor e a essência do que você faz. Formule-a de uma maneira que faça sentido para você. O comercial de 10 segundos. Um comercial de 10 segundos conta aos outros o valor do que você faz, de uma forma convidativa para a conversa. Uma vez que você o coloca em prática, a outra pessoa deve estar tão intrigada que diz a conte-me mais, em vez de dizer a grande coisa. Um comercial de 10 segundos tem três partes, o que você faz, para quem faz e como faz a vida deles melhor. Mantenha o seu comercial de 10 segundos curto e direto ao ponto. Encontre seu estilo. Quando as pessoas primeiramente respondem para você, elas respondem à sua atitude, isto é, a mensagem não dita que você projeta. Parte dessa mensagem é o seu estilo. Para causar uma ótima primeira impressão, desenvolva um estilo individual que seja uma expressão de independência e confiança. Um profissional eficaz balanceia disponibilidade e autoridade. Decida a imagem que quer projetar. Pergunte-se, qual o meu estilo? O que eu quero que a minha roupa comunique aos outros sobre os pontos fortes da minha personalidade? O meu guarda-roupa atual faz isso? Vista-se para o trabalho que você quer, não para o trabalho que tem. Lembre-se que, quando você está mal vestido, as pessoas notam as suas roupas, quando está muito bem vestido, elas notam você. Se você decidir que quer projetar uma imagem diferente, continue experimentando e mudando até achar o visual que funciona. Se você precisa de ajuda, considere ligar para um profissional, como um consultor. Note como se sente e esteja ciente de como os outros respondem a você. O cumprimento Socializar é uma habilidade mais natural para uns, porém todos podem aprender as habilidades necessárias para fazer conexões com as pessoas. O processo testado e aprovado para cumprimentar as pessoas pode ser dividido em cinco partes. Abrir, abra sua atitude e o seu corpo. Aponte seu coração ao da pessoa que você está encontrando. Olhos, e seja o primeiro a fazer contato visual. Mentalize a cor dos olhos da pessoa. Sorriso, seja a primeira pessoa a sorrir. Deixe que seu sorriso reflita sua atitude e mostre que você é confiável, honesto e entusiasmado. Falar, cumprimente a pessoa com uma voz calorosa e amigável. Fale seu nome primeiro. Olá, eu sou a Joana. Tome a liderança. Torne uma prática lembrar os nomes das pessoas. Sincronia, sincronize sua linguagem corporal e sua voz com a da outra pessoa. Apresentações. Apresentações são parte importante dos negócios. Lidar com elas graciosamente é a marca de um profissional elegante. Sempre que possível, levante-se para cumprimentar a pessoa. É simplesmente outra maneira de remover barreiras entre vocês. Mantenha seu aperto de mão firme, rápido e respeitoso. Junte pessoas apresentando-as. Seja visto como um facilitador talentoso. Apresente a grande estrela a menor estrela. Não espere para ser apresentado. Encontre alguém para apresentá-lo ou mantenha seus olhos abertos para oportunidades de se apresentar. Se apropriado, fale ao apresentador uma ou duas coisas para ele mencionar na apresentação. Encontre assuntos em comum. Quanto mais rápido você puder achar coisas em comum com a pessoa ou as pessoas com quem está se conectando, mais rapidamente a harmonia poderá ser estabelecida. Faça perguntas que atissem a imaginação. Seja curioso a respeito dos outros. Como fazê-los falar? As regras básicas para se conectar com o sucesso são Faça-os falar e mantenha-os falando. Permaneça focado. Observe ativamente. Escute ativamente. Dê feedback e incentivo e tenha certeza de que você escuta mais do que fala. Perguntas são as velas de ignição de uma conversa. Fazer o tipo certo de pergunta ajuda a manter a bola em jogo. Portanto, faça perguntas abertas, que abrem as pessoas e as mandam direto ao coração e à imaginação. Elas não podem ser respondidas com um simples assim a ou a não a e frequentemente começam com a quem, o que, onde, por que, quando a ou a como. Evite perguntas fechadas, que retraem as pessoas. Elas podem ser frequentemente respondidas com uma única palavra e normalmente começam com a você fez, você disse, você é a ou a você está. Use comandos que atingem direto a imaginação, o que você acha sobre, esconte-me sobre. Fique atento às respostas de seu parceiro e vá fazendo perguntas, sempre demonstrando interesse. Tente responder perguntas com outra pergunta. Isso pode ajudar a criar um senso de harmonia. Manipulando Quando a conversa ganha movimento, é hora de passar de perguntas educadas e inquisitivas para algo mais pessoal. A linguagem do manipulador provoca os sentidos e a imaginação, enquanto falantes factuais apenas perguntam informações. A conversa de um grande manipulador é aconchegante, semelhante a uma fofoca. Manipuladores sabem o valor de construir relacionamentos e têm ciência de que a melhor maneira de abordar uma pessoa é ser apresentado por alguém que ela dele respeita. Permaneça focado nos seus objetivos e mantenha-se na linha durante toda a conversa. Lembre-se do resultado desejado e permaneça positivo. É crucial dar feedback físico e verbal mostre com sua linguagem corporal que você entende e está interessado na outra pessoa. Foque na pessoa com quem você está. Esse senso de proximidade entre vocês induzirá sentimentos de importância no seu parceiro. Permaneça curioso. Fazendo perguntas, permanecendo engajado e atraindo o seu parceiro, descobrirá o que o incomoda. Se lhe oferecem um cartão de visitas, trate-o com respeito. Para manipular a mídia, informe, não venda. Ligue um aspecto da sua grande ideia e o seu comercial de 10 segundos diretamente ao bem da comunidade. Regularmente, faça um esforço para alcançar os seus clientes e os clientes em potencial. Adapte o seu alcance aos interesses e necessidades do cliente. Você pode mandar um recorte interessante, um link ou apresentá-los a um cliente em potencial. Pode simplesmente levar alguns agrados. Os estados emocionais são verdadeiros conectores, podendo influenciar a atitude com a qual você e suas ideias serão recebidas. Portanto, descubra quais estados emocionais se conectam para levar as pessoas de onde estão agora para onde você quer que estejam. Utilizando sua própria atitude, uma linguagem sensorialmente rica e corporal, pratique conectar estados emocionais em casa e no trabalho, como uma brincadeira. Pratique, pratique, pratique. Para ter sucesso em entrevistas de emprego, pesquise sobre a empresa antes da entrevista. Use a informação que você adquirir para criar um comercial de 10 segundos convincente que o conecte à empresa, um que mostre como suas experiências, habilidades e pontos fortes fazem de você a pessoa ideal para o trabalho. Quando estiver ao telefone, você não terá dicas do que o seu parceiro está pensando ou sentindo exceto por suas palavras e seu tom de voz. Da mesma forma, ele não tem como saber o que você está pensando ou sentindo. Então, deve estar atento em como soa e como se expressa. O seu tom e o seu ritmo são simplesmente tão importantes quanto as palavras que você escolhe. Em um contexto de socialização, aproveite um almoço de negócios ou outra ocasião social para se conectar, explorar e dividir. Para socializar mais efetivamente, lembre-se de saber o que você quer, ter uma atitude útil e uma linguagem corporal aberta, ser apresentado, estar focado em fazer conexões e juntar-se a um grupo se precisar. Benefícios da história contada Você pode usar as suas habilidades de história contada de inúmeras maneiras, incluindo, sugerir ideias aos funcionários, clientes, colegas de trabalho, acionistas, amigos e familiares, provocar mudanças no comportamento, hábitos e atitudes, guiar e motivar indivíduos, grupos e populações, quebrar barreiras e iniciar transformações, manter-se no topo da lista das pessoas, compartilhar seus valores, fazer conexões emocionais e comunicar-se em um nível pessoal, dar vida aos seus produtos e serviços, simplificar conceitos complexos, incrementar a apresentação de fatos e números. Lembre-se do mais importante, sem ponto. Sem apresentação Resumo final Tudo que você aprendeu até agora entra em jogo quando está fazendo uma apresentação. Estabeleça autoridade e credibilidade Mantenha uma atitude realmente útil, trabalhando em seu tom de voz, imagem pessoal, sorriso e contato visual Transmita o seu ponto nos primeiros 90 segundos ou menos Nada deixa a sua audiência mais impaciente do que ignorar o assunto ou o propósito de sua apresentação Seu ponto tem de conter causa e efeito com os quais a audiência consiga se relacionar Preocupe-se com o seu assunto Não tente ser um ator no palco Amarre-se a uma grande ideia, algo significativo e a sua conexão com a audiência virá do coração Controle a sua respiração Use a técnica da respiração quadrada Inspire, contando até 4 Prenda a respiração por 4 segundos Expire, contando até 4 Prenda a respiração por 4 segundos Repita 10 vezes Para ajudá-lo a relaxar e superar o medo de falar em público Mostre um pouco de personalidade Mostre sua personalidade durante a sua apresentação Isso lhe permite se conectar e se comunicar melhor com a sua audiência Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido Se inscreve, deixa seu like, ative o sininho e até a próxima E aí E aí E aí E aí